Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local e a hora a que se encontrem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cidade Curiosa e mais um vídeo para a rúbrica Rápidas e Curiosos. Hoje vou-vos falar de Tigres e Eufrades. Então, é um jogo que, em termos históricos, situa-se no início da civilização. É um jogo que eu considero difícil, é um jogo pesado, difícil principalmente no aspecto de definir ou de encontrar uma estratégia segura. Nem tão de que te leva à vitória, mas uma estratégia segura. Neste jogo, nós vamos tentar solidificar e erguer um império, uma civilização, mais do que uma civilização, um império, só que estamos rodeados de mais três impérios. significa que o jogo é para, e é ideal a quatro jogadores, ele dá para dois a quatro. No meu entendimento, melhor a quatro. E, realmente, em termos estratégicos ou táticos, é um jogo difícil de estudar. E eu, que já joguei, não sei, mas umas seis, sete partidas, estou convencido que a próxima vez que eu jogar vou continuar indeciso, da melhor forma de assegurar as fronteiras e a boa saúde do império que vou tentar solidificar e construir. É um jogo que podes criar algumas alianças entre os jogadores, alianças temporárias, está-se mesmo a ver. Enquanto estou a falar, posso ir abrindo aqui umas pecinhas, um tabuleiro, pelo menos, para vocês verem. Bem, como o próprio nome indica, estamos entre os rios Tigres e Eufrates, que é o berço da civilização, e neste jogo, como dito, vamos tentar, então, criar uns impérios, e para isso vamos dispor de quatro reis, de quatro líderes, entre os quais um rei. Depois temos um líder do comércio, um líder religioso. E há aqui toda uma miscelânea de, desde construção até conflitos sempre iminentes, conflitos internos, interiores ao próprio reino, ao próprio império, e conflitos exteriores. Aqui é que está a dificuldade e a beleza também deste jogo, é que estes conflitos exteriores podem ser provocados por terceiros, que, ao fim e ao cabo, refletem aquilo que ainda hoje acontece, seja entre amigos, entre namorados, entre vizinhos, ou entre países. Quantas vezes os conflitos são provocados por terceiros, certo? É mesmo assim. Pronto, este jogo, de facto, está nessa linha, não é um Wargame, mas quase poderia ser, é um Civilization, nesse aspecto de construção, e, portanto, tem esta parte bonita para aqueles que gostam de construir, de erigir, neste caso, realmente, sentir-se naquele início da civilização, mas, como dito, é um jogo, realmente, com um grau de dificuldade elevado. Bem certo é que podemos jogar isto, não é que seja difícil de jogar em termos de entendimento do que temos que fazer, isso até é simples, podemos nos dedicar a construir um império mais vocacionado para o comércio, mais vocacionado para a religião, mais vocacionado para a exploração piscatória, ou seja, ali mais perto dos rios, enfim. E depois, que tipo de deuses ou de líderes é que queremos no nosso império? Sendo certo que estamos sempre sujeitos e sempre a ser invadidos ou perturbados pelos impérios e reinos adjacentes. É um jogo de Rainer Knysia, que diz aqui que se joga entre 1 a 2 horas, e para 12 anos ou mais. Eu tinha dito que era 2 a 4, mas não é. É de 3 a 4, mas reforço a ideia, é um jogo que, no meu entendimento, funciona bastante melhor a 4. De resto, sim, dentro da classe civilização, dentro da classe de um jogo de tabuleiro moderno, com toda esta multiplicidade de opções, de ações, dificuldade elevada de tomada de decisão e, principalmente, de planeamento. Principalmente de planeamento. É um jogo que, para mim, merece uma nota elevadíssima. Portanto, em termos de likes e megas likes, e mais ou menos likes, para mim, é um mega like. Altamente aconselhado. Portanto, o que eu aconselho é mesmo este. Experimentem. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Se puderem, uma subscrição ajuda imenso a Cidade Curiosa e o nosso canal em particular. Alguns comentários também são sempre bem-vindos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.